é muito bom vovô anésio muito bom e aí garoto boa pessoal fisioterapia na idade do vovô anésio se faz necessário para cima dos 70 anos ali 65 já é bom começar cedo fazer uma ginástica com a fisioterapia né vovô para não chegar nos 80 que essa cara triste assim gente mas a gente tá recuperando tá melhorando benção vovô benção vovô amém vamos vovô é lógico vamos fazer outra coisa outra coisa isso vamos a senhora quer ficar sentadinha mesmo ou a senhora quer sentar na outra outra agora tanto faz o que é nós vamos trabalhar outros exercícios para a perna para não forçar tanto é se ficar ali é melhor você acha que é melhor não pode ser não tem problema ou a senhora quer ficar aí na cadeira pode ficar aí mesmo vovô tá aqui mesmo vovô é aí ó se aguentar é melhor muito bom